Vocês só vão ver quando esta gaitinha chorar aí O que tem de sorriso, tem, não sei Eu me lembrei até um verso meu Que o Gildinho levou, tá musicando pra gravar agora Que diz assim, ó Quando um gaiteiro abre a gaita Busca das notas segredos Coração bate no peito e a alma desce pros dedos Esse é o Rodrigo Pires da Gaita Ponto E para animar você, ele que é natural de Porto Alegre Mas que saiu a vivenciar o mundo campeiro Por todo o nosso estado e até fora do estado E hoje está aqui essa estampa do Rio Grande Além de músicas próprias, ele já gravou Músicas de outros poetas consagrados Olha aqui, tal como o meu paudrinho Saudoso Jaime Caetano Brau Ninito Padilha e Otávio Santos Também é compositor, cantor E está aí com seu primeiro disco Entreveros e Revoluções Pela gravadora vertical O álbum foi gravado e produzido pelo violonista Oscar Soros Quem não conhece o Oscarzinho, hein? E teve acompanhamento de excelentes músicas Para apresentar esse galo Vou puxar da minha goela Para agradar esse público Não está fazendo só estreia E aqui está Gustavo Rodrigues Para aplauso da plateia E nos campos do sul De mil e dez poras O ronco do mate Juntou o brasedo É a sinfonia do campeiro Que brota deste solo brasileiro Vento no rosto Sou missioneiro Da cepa gaúcha Fui de primeiro Nas revoluções Eu fui leal Pelhando na pampa continental Quero continuar a vida inteira Pajando com a peonada do galopão Tempo falquejando as tronqueiras Encarnativo, orgulho e trajeção Quero continuar a vida inteira Pajando com a peonada do galopão Tempo falquejando as tronqueiras Encarnativo, orgulho e trajeção Nos campos do sul De mil e dez poras O ronco do mate Juntou o brasedo É a sinfonia do campeiro Que brota deste solo brasileiro Vento no rosto Sou missioneiro A cepa gaúcha Fui de primeiro Nas revoluções Eu fui leal Pelhando na pampa continental Quero continuar a vida inteira Pajando com a peonada do galopão Tempo falquejando as tronqueiras Encarnativo, orgulho e trajeção Quero continuar a vida inteira Pajando com a peonada do galopão Tempo falquejando as tronqueiras Encarnativo, orgulho e trajeção Pajando com a peonada do galopão Obrigado! Bom, vamos começar o furdunço aqui A gente faz uma música meio diferente É meio... É pra nativista E aí o seguinte É um estilo um pouco diferente Não tem muita vaneira Mas a gente honra as tradições Isso é importante A gente é meio que influenciado pelos missioneiros E um monte de gente gosta Então até vamos fazer uma homenagem Já pra começar Pra chamar a gente Uma música bem conhecida Do cancioneiro gaúcho Quem não conhece não é o Guarani E será que vocês conhecem isso aí? Baixada do Manduca Alguém conhece? Só se morar em Marte Se o cara mora em Marte não conhece Mas quem é gaúcho conhece Vamos Baixada do Manduca aí pra nós Se soltar E se morar em Marte não conhece Se morar em Marte não conhece Mas quem é que é um cara E se morar em Marte não conhece Rio Grande em si, com toadas lisboinas E dele mate pelos tutus, no compasso da chamarra Entre suca e saimanduca, ele correu na guitarra O chinarelo lá da estância se prepara já faz dia Segundo-se a basilícia, vai cabelar e a família Vai cantar o dom Hortaça e o leiteiro Malaquias E um cantor na voz soroca, que canta con galla argila E dele mate pelos tutus, no compasso da chamarra Entre suca e saimanduca, ele correu na guitarra Jaguarão, chico, vichareiro, se alvorotou a pionada Do caseiro capataz, todo bem bota encebada E o cara é caça-ragoça, vem pegar pra gineteada E dele mate pelos tutus, no compasso da chamarra Entre suca e saimanduca, ele correu na guitarra Vá! 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 A prendinha Ana Luísa, a filha do nosso patrão Já encargou água de cheiro, vinda de outro rincão E o melão tal colorado, parte do Nelci Pinhão E dele mate pelos tutus, no compasso da chamarra Entre suca e saimanduca, ele correu na guitarra E dele mate pelos tutus, no compasso da chamarra Entre suca e saimanduca, ele correu na guitarra Vá! 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 Valeu! Obrigado! Obrigado! Bom, nunca é demais falar de novo Tô acompanhado do meu amigo, parceiro, joia, violão Cara bem conhecido, quem conhece as músicas gaúchas aí Sabe que o Joia já participou de muita coisa, né? Não vou citar com quem ele tocou, porque ele já tocou com muita gente O Rodrigo, não tem nem o que falar do Rodrigo, né? O Rodrigo é um baita gaiteiro, sempre nas bocas aí E graças a eles eu tô bem acompanhado, né? Porque eu sou um cara meio novo no mundo gauchesco E graças a Deus tô com essas duas ferras aí Isso aí me dá uma tranquilidade bem boa, assim, de trabalhar bem Agora vamos tocar uma música, uma vaneirinha Chamada Vagalume É uma música de minha autoria Bem bonitinha Bem bonitinha Vagalume 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 de verão Noite no iluminada Vou seguir estrela guia Até minha namorada Animado para a festa Fui chegando no fandango O pulper em labareda Com a gaita retrechando As prendas dançavam faceiras E os índios de chapéu na mão No embalo daquela vaneira Cantavam amor de verão Cantavam amor de verão As prendas dançavam faceiras E os índios de chapéu na mão No embalo daquela vaneira Cantavam amor de verão O perfume da minha China É a flor alaranjeira Tem o gosto da minha terra Das tiruas missioneiras No retorno para o rancho Quase já era o dia Fui pra casa com a marca Do vejo desta guria As prendas dançavam faceiras E os índios de chapéu na mão No embalo daquela vaneira Cantavam amor de verão As prendas dançavam faceiras E os índios de chapéu na mão No embalo daquela vaneira Cantavam amor de verão A C youngster A C longa vaneira A C longa vaneira A C longa vaneira A C longa vaneira Valeu! Obrigado! Então é o seguinte Eu lancei um disco no meio do ano agora Chamado Entreveros e Revoluções E aí a gente está tocando um pouco do repertório do disco Mas como é uma apresentação diferente A gente tem que botar algumas coisas conhecidas, né? Então, dessa vez aí Mais uma música minha e depois a gente bota uma mais conhecida Eles vão fazer uns instrumentais muito bons também Eu gostaria que ficassem aí pra curtir Que vale a pena, eu mesmo assisto Agora é um chamamé Chamado Primeira Tropa É do disco, a segunda música do disco Na realidade a gente nunca tocou ao vivo essa música Vai ser a primeira vez Então, botamos no repertório E vamos embora Montado subiu a coxilha O filho sabia o caminho a tomar Mirou o horizonte sereno A procura da trilha que dava no mar Era a boi, era a boi, era a boiá Era a boi, era a boi, era a boiá Do chão levantou a poeira da trapa Miragem que não volta mais Cavalga no lombo da história rompendo Fronteira dos pagos austrais Do chão levantou a poeira da trapa Miragem que não volta mais Cavalga no lombo da história rompendo Fronteira dos pagos austrais Tomando o tempo bravio Na terra marcada de pato e garrão Em tua ilusão de viver Plantou a semente garuxa no chão Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh O chão levantou a poeira da trapa Cavalga no lombo da história Miragem que não volta mais Rompendo fronteira dos pagos austrais Tomando o tempo bravio Na terra marcada de pato e garrão Em tua ilusão de viver Plantou a semente gaúcha no chão Tomando o tempo bravio Na terra marcada de pato e garrão Em tua ilusão de viver Plantou a semente gaúcha no chão Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Obrigado Obrigado, obrigado Bueno, agora essa música eu não canto Eu só assisto La Casa del Chamamé Instrumental dos meus amigos aí Vamos curtir aí que é muito bom O que é muito bom? 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 Tchau, tchau 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 Seguinte, vamos tocar aí uma... Qual? Pode ser um... Senai Marca? Quinta, Peixoa Tchau 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 Te acordás, mi xinita, del puente Pessoa, donde te besé Que estaciada en tus labios, tú me repechías, no te olvidaré Tardecita del sol, fiel testigo de amor En el puente Pessoa, querida del alma, no destino dolor Como estará, en la cenada del viejo del bar El germineirus y horquillas en flor Onde canton, un semencho, un sorzal Quero volver, a contemplarme en tu ojo camada E que beses, como te besé Pues son la sombra del yacarandá Y este largo camino, que hoy el destino de ti me alejó No podrá la distancia, vencerá las ansias, de unirnos tú y yo Entonces cantaré, tardecita de amor En el puente Pessoa, querida del alma, no destino dolor Como estará, en la cenada del viejo del bar El germineirus y horquillas en flor Onde canton, un semencho, un sorzal Quero volver, a contemplarme en tu ojo camada E que beses, como te besé Bajo la sombra del jacarandá Foi mais rápido do que eu pensava Estou aqui, e aí... E... Estou me sentindo bem, pelo menos Vou tocar uma conhecida agora Conhecida minha Então é o seguinte É um chamamé chamado Armada do Laço E tem uma gaita muito legal Do Rodrigo Armada do Laço Faz parte do disco Entrever Evoluções Música Amores perdidos e desilusões Brilhou nas fagulhas Brilhou nas fagulhas Ao bater dos tições Escute a bordona Do galo que cantou Em coplas e versos O bagual relinchou Na armada do laço Na armada do laço Olhei minhas mãos calejadas Galando destinos, razões, desatinos, paradas Na armada do laço As lágrimas dizem a verdade Dos tempos de outrora Eu tenho saudade A força do canto Levanta da terra Os quatro ventos Os quatro ventos O tempo não espera Olhei Olhei a existência Estiquei todo Na armada do laço Na armada do laço E no arremate Sigo dando trompaço Na armada do laço Olhei minhas mãos calejadas Olhei minhas mãos calejadas Pialando destinos, razões, desatinos, paradas Na armada do laço As lágrimas dizem a verdade Nos tempos de outrora Eu tenho saudade Na armada do laço Na armada do laço Olhei minhas mãos calejadas Galando destinos, razões, desatinos, paradas Na armada do laço As lágrimas dizem a verdade Dos tempos de outrora Eu tenho saudade Tem que meter bronca mesmo Não tem jeito Pelo menos agora estou conhecendo Agora é o seguinte Vamos dar uma animada aí Tocar um milongão aí Essa música eu fiz pra um grande amigo do meu pai Lá de São Luiz Gonzaga Eu morei 5 anos em São Luiz É de São Luiz também? Pô E aí Eu sou de Porto Alegre Meu pai é das Missões Ele fez pra um amigo dele chamado Américo Então o nome da música é exatamente isso Américo Acordo cedo repontando a madrugada São quatro horas São quatro horas do silêncio da invernada O velho Américo prepara seu cavalo Suas façanhas são recordos do passado Alarga o peito no relincho da potrada Heróis da infância Vou seguir tuas pegadas E a liberdade segue junto do meu lado Junta as legendas dos costumes do passado Querencia de um missioneiro Tua história quero contar As honras de nossa terra se espalham por todo então Não existe nada igual ao nosso chão Nas alvoradas de um sonho tão distante Mistura raças com a querida pátria amada Teus estrelados com um peitinho de brilhante Batendo o casco atravessando a canhada Já não importa é tudo sul na invernada Fogo eterno que a distância não apaga Milhas adentro ainda enxergo os clarões Das alvoradas das alvoradas Das alvoradas nas instâncias das missões Querência de um missioneiro Tua história quero contar As honras de nossa terra se espalham por todo então Não existe nada igual ao nosso chão 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 Um beço, só lamento um beço É um instrumental Deixo com vocês aí Estão em casa 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 É um palco Tchau, tchau. 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 Vamos lá, Flor de Maricá, essa música eu fiz lá em Belém Novo, eu moro em Belém Novo, e aí fiz lá, olhei os maricás florescendo, dei uma inspiração, saiu essa música. Vamos ver aqui, parece meio que um reggae. Bora. Moro no rosto onde canto sabiá, bando, onde bando e no ar. Volta do morro de cavalo, a tarjinha, a bronitinha, a redondinha, é a flor do maricá. Volta do morro de cavalo, a tarjinha, a bonitinha, a redondinha, é a flor do maricá. Se tem espiro, grande coisa, o que é que há? De sobremesa, abacaxi pra descascar. Chegando o março, florescendo bem branquinha, anúncia, a redondinha, que o inverno vai chegar. Chegando o março, florescendo bem branquinha, anúncia, a redondinha, que o inverno vai chegar. Vai fazer frio, derrachar, atiça o fogo, pro cusco não renguear. Vai fazer frio, derrachar, atiça o fogo, pro cusco não renguear. Nas madrugadas frias, pega, o poncho é o meu cobertor. Acendo o fogão, campeiro, com cheiro de maricá. Moro no recho onde canto o sabiá, o rio gordura, prova e vento ao luar. Volta do morro, de cavalo, a tardinha bonitinha, redondinha, é a flor do maricá. Volta do morro, de cavalo, a tardinha bonitinha, redondinha, é a flor do maricá. Se tem espinho, grande coisa, o que é que há? De sobremesa, abacaxi pra descascar. Chegando o março, florescendo bem branquinha, anúncia, a redondinha, que o inverno vai chegar. Chegando o março, florescendo bem branquinha, anúncia, a redondinha, que o inverno vai chegar. Vai fazer frio, derrachar, atiste o fogo pro Cusco não renguar. Vai fazer frio, derrachar, atiste o fogo pro Cusco não renguar. Nas madrugadas frias, o poncho é o meu cobertor. Acendo o fogão, campeiro, com cheiro de maricar. Vai fazer frio, derrachar, atiste o fogo pro Cusco não renguar. Bom, tem que estar no repertório aqui. Me diz uma coisa, vamos tocar Rio da Minha Infância? Tocar uma música que é, quem conhece sabe, do Cusco não renguar, Rio da Minha Infância. Não é muito famosa, mas ela é bem bonita, bem diferente. Tocar uma música que é, quem conhece sabe, do Cusco não renguar. Tocar uma música que é, quem conhece sabe, do Cusco não renguar. O rio que eleva nas águas Mistérios profundos Pra nunca voltar Passa na sombra das matas Murmuram cascatas Mas não voltará Só como numa lembrança O rio da minha infância Meu velho Uruguai Nadei em paz, águas, correntes Brinquei nas enchentes Não me esqueço mais Rio que eleva em tuas águas E afoga essa mágoa do meu coração Passa na sombra das matas Na sombra das matas Fica a solidão Deixe chorar na saudade Só a felicidade Brota no coração Deixe chorar na saudade Só a felicidade Brota no meu coração Um rio que eleva em tuas águas E afoga essa mágoa do meu coração Deixe chorar na saudade Deixe chorar na saudade Só a felicidade Só a felicidade Volta no meu coração Deixe chorar na saudade Só a felicidade Volta no meu coração Obrigado Obrigado, muito obrigado Boa Bom, estamos chegando mais ou menos No final da nossa apresentação E vamos tocar uma música A letra do Jaime Caetano Brown E música do Nito Padilha Mangueira de Pedra Bele a mangueira crioula O Raul é pedra empilhada Que até o pastor da manada Com meia com desconfiança Ficaste como lembrança Da infância desta querência Guardando a mesma inocência Dos brinquedos de criança E te plantaram no campo Com metro e meio de altura Meia braça de largura Redondo de cantoneiras Quatro vara nas porteiras Rolissa de descascada Como lanças encravadas Nos buracos das tronqueiras E ao evocar-te mangueira Volta a piazinho pequeno Pés molhados de sereno E às vezes duro de geada Campeando vaca extraviada Chora mingando de nojo Pra depois beber apojo Com gosto de madrugada E na estranha sinfonia E na estranha sinfonia De corco e de de guascaço De verro e tiro de laço Dos monarca, dos galpões Nas domas e marcações Junto ao fogão da amizade Forte o traço da igualdade Entre a indiada e os patrões Viste plantar no campo Com metro e meio e altura Meia braça de largura Redondo de cantoneiras Quatro lara nas porteiras Rolissa de descascada Como lanças encravadas Nos buracos das tronqueiras E ao evocar-te mangueira Volta a piazinho pequeno Pés molhados de sereno E às vezes duro de cheada Campeando vaca extraviada Chora mingando de nojo Pra depois beber apojo Com gosto de madrugada Com gosto de madrugada E às vezes duro de cheada Muito obrigado, muito obrigado Galera, eu vou deixar vocês A última música Vou deixar vocês com meus parceiros aí Que eles vão bem Mercedita pra vocês Música 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 Carrera no sangue do amado, herança do povo de Cepé Um conjunto com fé e liberdade lado a lado O Chaco buscou raiz e junto ao ideal farrapo Fez patas do campo de guerra nas províncias lá do Chaco Venham todas as gerações Música 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 Vozes tão diferentes Unindo corações Pra sempre permanando entre veros e revoluções Pra sempre permanando entre veros e revoluções Forjada no fogo do pago, a coragem virou a flu Entre duas horas de glória, pois o ximão é maragato Com lança que fede taquara carregava no peitaço Fazendo parte da história, perpetuando tempo e espaço Venham todas as gerações Vem o tronar dos canhões Escute o vento que vem do continente Cantam vozes tão diferentes Unindo corações Pra sempre permanando entre veros e revoluções Pra sempre permanando entre veros e revoluções Pra sempre permanando entre veros e revoluções Obrigado 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 Obrigado